Música 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 Pedi a você, insistia em dizer, que era conservador Pequeno Música 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 Por toda a vida ajeitar meu canto eu sempre parava E será ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir Chega-lhe É longe Eu nunca pediria você Insistir e dizer Que era conservador Queria me dar Meus cartões pra te amar Eu sei traidor Mas agora ouve teu adeus Ouve o fim e sonhos teus E aquela criatura que te amou Não te quer mais E ouve o espaço que volvi Nossas histórias já esqueci Quando a gente não cuidava Amor e o fim e o fim e vai Ora Vai Interamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida ajeitar meu canto eu sempre parava E será ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir Vai Interamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida ajeitar meu canto eu sempre parava E será ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir E será ela que dessa vez você vai trair E será ela que dessa vez você vai trair E será ela que dessa vez você vai trair E será ela que dessa vez você vai trair E será ela que dessa vez você vai trair E será ela que dessa vez você vai trair E será ela que dessa vez você vai trair